O verão chegou e com os dias mais quentes é quase impossível ficar com o ar-condicionado do carro desligado. Mas pouca gente sabe que existe um filtro no ar-condicionado justamente para evitar que sujeiras, poluições e até mesmo ácaros sejam passados para a gente. E a gente veio aqui na VH Service K falar com o Fran, porque aqui na VH a gente consegue fazer a higienização interna do veículo e também do sistema de ar-condicionado. Então conta para a gente, Fran, como é feito esse processo de higienização. No nosso processo de higienização interna, que é a limpeza de banco, estofado, carpete, painel, na conclusão da higienização interna também é substituído o filtro do ar-condicionado. Como muitos usuários não se atentam, mas é um item que é necessário ser feita a substituição periodicamente, tanto feita a substituição do filtro do ar-condicionado e a higienização interna do sistema dos dutos de ar-condicionado, que ajuda bastante para aquelas pessoas que têm problemas de respiração e ajuda a evitar esses problemas que possam vir e causar com esses filtros de ar-condicionado muito sujos. Ácaros, bactérias, é tudo evitado na substituição dele e na higienização periódica do sistema do ar-condicionado. Você falou sobre a higienização dos bancos, que é importante também ressaltar esse período de férias, muita praia, e acaba sujando muito o interior do carro, os bancos, né? Então é importante sempre manter a limpeza. Sim, sim, porque faz a limpeza periódica, a gente sempre recomenda a higienização automotiva interna a cada seis meses ou ano, a depender do uso do carro, entendeu? Você pega muitas estradas de chão, você tem um tempo reduzido, então a F6 é sempre feita constantemente. E quem quer posteriormente manter a conservação interna do veículo, é sempre recomendo fazer essa higienização interna. E quem tem banco de couro também é importante, né? Porque o banco de couro precisa receber uma hidratação e uma manutenção também, né? Sim, todos os bancos de couro, a parte interna que leva ao couro, o tratamento é um tratamento especial diferenciado. Tem que ser feito a limpeza e uma hidratação profunda do couro para evitar que ele resseque, ele comece a derrachar ou até mesmo desbotar a coloração. Ele pegou aqui um filtro, a gente vai mostrar agora como é que fica sujo o filtro do ar-condicionado. Para você ver a importância de substituir, né? E manter sempre limpo. Então não tem desculpa, está procurando um lugar para higienizar o interior do carro? Vem aqui na VH Service Car, que aqui tem tudo para você e para o seu carro.